Eu vim do futuro amor, só pra te dizer Que não vai demorar muito e nós no escuro vai foder Vivemos numa matriz, então deixa rolar Joga bunda nos futuristas Daqui no tempo cê vai viajar Joga bunda, viaja, joga bunda, viaja Joga bunda, viaja Ó o Prutão novinha, joga bunda, viaja Joga bunda, viaja Joga bunda, viaja Ó Marte, ó a Lua As novinha aqui da terra já golpeou todo mundo Deu em Vênus, deu em Marte e agora quer dar em Saturno Deu em Vênus, deu em Marte e agora quer dar Deu em Vênus, deu em Marte e agora quer dar em Saturno E agora quer dar em Saturno Eu vim do futuro amor, só pra te dizer Que não vai demorar muito e nós no escuro vai foder Vivemos numa matriz, então deixa rolar Joga a bunda nos futuristas, que no tempo cê vai viajar Joga a bunda, viagem, joga a bunda, viagem Joga a bunda, viagem, ó o Plutão novinha Joga a bunda, viagem, joga a bunda, viagem Joga a bunda, viagem, ó a Marte, ó a Lua As novinha aqui da Terra já golpeou todo mundo Deu em Vênus, deu em Marte, agora quer dar em Saturno Deu em Vênus, deu em Marte, agora quer dar em Saturno E agora quer dar em Saturno Seja bem-vindo ao universo, aqui o comando é a putaria Onde tu viaja no sexo, sentando na brisa Onde tu viaja no sexo, sentando na brisa Onde tu viaja no sexo, sentando na brisa Onde tu viaja, sentando viaja Onde tu viaja, sentando na brisa Porra, viadito Tá viajando o espaço de nossa habilitação, viadito Porra, e aí, filha E aí, filha Onde tu viaja, sentou na brisa